Bom gente, boa noite, aqui é a noite, quero fazer esse vídeo porque eu estou com a suspeita do Covid-19 e é interessante passar para quem não teve ainda, porque se tiver já vai ter uma noção de realmente como é que vai proceder, né? Bom, a princípio iniciou essa, tudo começou, veja só, tudo começou quando tivemos que ficar em quarentena, né? A empresa, a empresa trabalha no estado e aí mandaram a gente ficar em quarentena para evitar contato, enfim. E eu seguindo, né? Duas semanas já de ficando em casa, só em casa. Eita, e aí tá, isso para uma da manhã, pois está dando esse sono. Bom, passei as duas semanas em casa e minha esposa, a empresa que ela trabalha, não pediu que os funcionários fizessem quarentena. Estava sendo obrigado a ir trabalhar de todo jeito, mesmo sem, não sendo uma empresa de necessidade, mas estava pedindo que fosse trabalhar, né? E aí, ela era arretada, porque estava se expondo, né? Realmente, nesse tempo ainda não estava pedindo o uso de máscara para não se contaminar, enfim, estava uma coisa assim muito recente. Então, ela começou aí, durante as duas semanas, trabalhar normalmente. Só que hoje está fazendo oito dias, é oito dias que eu, é que apareceu os primeiros sintomas. Hoje é sábado, já é madrugada do domingo. Mas, semana passada, foi quando tudo começou. Na quinta-feira, minha esposa, ela chegou à noite, mole, muito mole. E aí, do amanhecer no dia, ela não foi trabalhar na sexta-feira passada. Aí, eu fiquei cuidando dela, ajeitei, ajeitando ela, ela não podia nem se levantar. E aí, eu fiquei, passei o dia cuidando dela. Ela fiquei, meu amor, ela era muito grande, era como se fosse uma gripe, não sei o que, ela achava já que estava... Porque estava muito cansada já, ixi, está associando tudo a um cansaço. Aí, eu ajeitei ela, cuidando o dia todo, né? A alimentação, a gente já almoçamos juntos, vindo. E aí, ela já passou a ficar comigo, que ela levou para o trabalho, dizendo que estava sentindo muito mal e tal. Tentando nada de coronavírus, nada de sintoma. E aí, quando foi a noite, da sexta para o sábado, né? Eu que estava bom, bom todo, né? Aí, eu achava que era só um cansaço dela e tal, né? Mas aí, a gente teve, tivemos contatos, fizemos contatos. E aí, velho, passou para o sábado, quando chegou no sábado, ela continuou ainda doente, molinha. E eu, poxa, velho, é bronca. Aí, eu também já comecei a ficar fraco. Aí, eu dei uma saídinha. E retornei, eu saí de casa umas dez e meia. Foram onze horas, né? Um sábado. E cheguei, retornei em casa umas quatorze e trinta, mais ou menos. Mas, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei a rear, velho, já cheguei mole, cansado, não conseguia mais ficar em pé. E baixei nessa rede aqui. Eu já vinha na quarentena, né? Na rede direta aqui, porque, né? Fazer as coisas para a rede se balançar, ficar por aqui reposando. Assistir televisão aqui, na rede. Aí, agora, eu entrando na parte da questão do corona, sabe? Do covid. Nisso, minha esposa ficou sempre um dia na frente, né? Um dia à minha frente. E ela teve muita dor de cabeça, velho. Cara, teve uma dor de cabeça quase estourando. Diferente dela, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Não teve febre, nem dor de cabeça. Mas, ela teve febre, teve dor de cabeça, corpo mole. E aí, eu, sábado, domingo e a segunda-feira, eu arriei mesmo. Fiquei só prostado aqui nessa rede. E, eu não tive febre, mas, eu suava muito, 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 muito. Eu nunca suei tanto. Eu acredito que a minha febre, para quem diz que era febre interna, né? Mas, esse negócio, não sei como, esse negócio de febre interna. Eu acredito que o meu sistema de defesa, né? De autodefesa, para que não me deixasse ter febre, liberava um suor, um suor, filho da mãe, que encharcava tudo. Para você ter ideia, eu estava encharcando três camisas dessa por dia. Três camisas dessa por dia. Então, essa era a... O meu... Talvez, o meu sintoma de não ter febre, porque eu me molhava tudo. E, assim, a minha pele ficava sempre gelada, porque era tanta água, tanta suor. Eu, aqui, eu pegava uma toalha e ficava me chugando o tempo todo. Uma toalha de rosto. E, mesmo assim, ainda me encharcava tudo. Tinha uma hora de pênis. Então, aí eu liguei na terça-feira. Na terça-feira, eu liguei para o meu plano de saúde, né? Que é da Sul América. Aí, eu liguei, falei com o pessoal, atendente, expliquei o que está sentindo e tal. E, um que foi diferencial foi que eu deixei de sentir o paladar e o cheiro. Ainda hoje, desde quarta-feira... Desde quarta-feira, que eu não sinto cheiro de nada, nem sabor. Açúcar doce, amargo, eu sinto pititinho. Acho que é um por cento só do amargo que eu sinto. Mas, doce, salgado, cheiro, odor, nada, nada. Eu não estou sentindo nada. E, aí, eu estou fanho. Então, desde quarta-feira... Porque eu estava com a moleza, a dor no corpo, a dor no osso. No domingo, eu estava, não aguentava. No domingo passado, domingo passado, é sábado. No domingo passado, eu estava com a dor nos ossos, com a dor nos músculos. Era tanta dor que, meu Deus do céu, eu disse, eu estou com dengue. Se é com alguma coisa, se convoi alguma coisa assim, velho. Aí, quando eu liguei na terça-feira para o médico, né? Aí, eu disse, sintoma, tal. Eu disse, olha, você está com sintoma de corona. Então, você tem que ficar no isolamento 14 dias a partir do dia do sintoma. O primeiro sintoma que foi no sábado passado. Hoje está fazendo outro dia. E você só tem paracetamol. Ou de pirô na casa do seu sintador. Agora, veja, eu estou com a garganta inflamada, velho. Eu estou com o sintoma já de garganta, das amígdalas. É por isso que eu estava querendo ver se eu ia para o médico de novo. Voltava assim, não sei se fazer a consulta novamente ou ter que passar um azitromicida, né? Que é um antibiótico. E lembrando que logo no início, logo no início da quarentena, eu tive uma faringite muito forte. E eu tomei durante uma semana. Não foi azitromicida, não. Foi outro antibiótico aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. A receita dele, irmão. Não vou achar agora, não. Ai, mas eu sei que... Eu acredito que eu tenho que tomar... Talvez uma azitromicina agora. Porque... Foi... Acho que foi o calvulim. Que eu tomei da vez passada. Durante sete dias para poder desinflamar a minha garganta. A vida... Bom... Hoje, eu to no oitavo dia. É... As dores no corpo são muito fortes. Sábado à tarde, domingo inteiro, 24 horas. Segunda-feira, dor direto no corpo. Arriado. Lembrando que não tenho febre. Não tenho dor de cabeça. Mas a suadeira, quando eu faço qualquer esforço agora. Por exemplo. Se eu fizer algum esforço saindo por aqui, também começa a dar logo a suadeira. Qualquer esforço, qualquer esforço. Qualquer momento que o coração bate um pouco mais forte. Aí começa a dar aquela suadeira fria. Braba. E aí tem que ficar o mais quieto possível. Não pode ficar se mexendo, fazendo nada. Conversando com uma amiga minha, isso tudo já. Comecei a sentir o cansaço. Aí em relação a falta de ar, não tive falta de ar. Porque também não estou fazendo esforço físico. Mas a gente fica assim meio puxado. Assim, aquela... Sabe, meio lento. E aí... A médica disse que eu só fosse para... Emergência. Se eu piorasse meu quadro, eu sentisse falta de ar. E como eu não tive nenhuma coisa de ar, nem aumento de febre, nem nada. Nem fui, nem vou. Certo? Eu só vou se eu estiver morrendo. Sem condições nenhuma de respirar mesmo. Se eu estiver morrendo, nem eu vou para ver se me salva. Mas enquanto eu estiver, melhor ficar em casa mesmo. Porque aqui você tem a assistência. Aí lembrando, minha esposa está um dia de melhora na minha frente. O que ela... O que eu estou passando, ela já passou. Ela teve a mais, a dor de cabeça. Né? E a febre. Eu não tive febre, não tenho dor de cabeça. Mas eu estou com dor da garganta. Tossindo. Agora estou cheio de catarro. O catarro agora subiu para a testa. Acho que já está tudo... Tudo aqui virado. Tupinho. Mas não estou falando fanhoso. Mas é isso. Pessoal, eu sinto no oitavo dia. Hoje do... É... É... Da orientação, né? Que a minha falou que é para ficar isolado. Já vendo que está tudo sempre que está pegando ali, velho. Assim, a gente fala no fastio. Então, você tem vontade de comer nada. Porque não... Você vê que está comendo... É... Botando na boca isopor, né? Você pega um isopor e fica... Não sente sabor nenhum, tá? Então, isso faz para que você não... Não tenha nenhum tipo de vontade de comer nada. E hoje... Hoje... Eu comentando com o meu irmão... Meu irmão... Ele é... Da herbalagem. Minha vida é saudável e tal. Nutrição. E aí, com a minha dificuldade de... De me alimentar... De vontade de comer, mastigar... Minha alma, essas coisas tudo. E... É... Me deu... Um shake. É... Me deu... Eu vou aceitar o leite lá dele mesmo também. Já na forma, tudo já pronto. E me deu um complexo vitamínico. Eu confesso a vocês que eu estava assim... Já estava... Me desfalecendo. Sem... Sem forças nenhuma. Eu estava... Pedindo assim... Meu Deus do céu. Eu estou me acabando. Estou ficando sem força nenhuma. E eu... Eu... Eu quero... Então, depois que eu tomei... Eu preparei... Os nutrientes, cara. Para o Ravai. Depois que eu tomei... Eu me levantei. Estou sentindo bem melhor aqui. Eu estou sentindo que eu, pelo menos... Encontrei uma nutrição. Me nutri. E aí... Agora é só amanhã de manhã... Que eu vou tomar novamente... Sua nutrição. E... Quero passar para vocês... Essas experiências... Quem estiver... E assistir aí... Se... Quer trocar uma ideia... Eu vou fazer algumas perguntas aí... Eu posso até trocar com vocês... Me ver, né? Hoje é... Já está na madrugada do domingo, né? É sábado. Deixa eu ver que dia é hoje... Para poder fazer esse registro, né? Hoje... Aqui... Dia 20... 26 de abril. 26 de abril. 053. Aqui, ó. Domingo, né? Madrugada. Beleza, gente? Então... Qualquer... Dúvida aí... Que vocês queiram tirar... Para quem está com o Covid... Eu sou uma pessoa saudável... Não tenho problema nenhum... Estou com doença de nada... E aí... Eu acredito que assim... Os sintomas... O dinheiro pegando demais, sabe? Aí pronto... Então... Finalizar agora... Vocês e... Qualquer coisa aí... Estamos aí à disposição... Beleza? Eu sou Marcos... Daí... Marcos... Ficou lá... Beleza? Estou aqui... Para tirar... Quando vocês queiram... Até mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau.